Música Vamos fazer um lanche? Só posso comer frutas Vem que tem Quem tem prosdóximo sempre tem o que quer Geladeira é prosdóximo Vem que tem Surdo Daburi Curica Bandeiro Som de sal O melhor som do carnaval Som risal Se o carnaval provocar um carnaval No seu estômago e na sua cabeça Tome som risal O som do bem estar Cada banho é um tratamento de beleza Quando você usa o novo Pomolive Suave O novo Pomolive Suave Tem um perfume gostoso E um exclusivo creme humectante Que trata profundamente sua pele E deixa você bonita Suave Todinha perfumada Perfume francês? Não Pomolive Novo Pomolive Suave Mais que um sabonete Um tratamento de beleza Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não É sete campos de piracicaba Você não vai querer outra não Pode me faltar o amor Isso eu até acho graça Só não quero que me falte Sete campos de piracicaba Caninha sete campos de piracicaba Natureza pura Tem uma suada aí meu irmão Vem que tem Neste carnaval Quem tem prosdóximo Tem um que quer Geladeira é prosdóximo Vem que tem Março Novas estreias em tempo global Pois é Eu tô de férias O pantalhão tá de férias O paiinho O Robert Valtel O Azambuja O Popó Todo mundo de férias Tô com roupa de férias Mas férias preparando a volta Em março nós estaríamos de volta Eu e toda a minha patota E além da minha patota habitual Vai pintar gente nova no pedaço Até março Eu já tô com saudades Novamente da Marquês de Sapucaí Procuramos agora o posto de dispersão da escola Com o nosso companheiro Mário Jorge Bom e aqui na dispersão Nós estamos com o Jorge Bem Um salgueirense autêntico Há mais de 10 anos no Salgueiro Tua opinião sobre esse desfile de Salgueiro Jorge?